Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de como eu preparo estampas no computador e eu queria mostrar esse processo para vocês porque essas estampas foram impressas em capinhas de celular eu fiz o upload dessas artes num site que faz esse tipo de serviço de customização então eu tenho como mostrar como ficaram essas estampas aplicadas num produto o que eu acho que é bem legal eu não sou profissional, eu fiz alguns padrões na faculdade e para estampar algumas canecas mas eu acho que eu posso dar algumas dicas então, eu fiz esses produtos no site Case4U, que cobram um valor um pouco alto para customização mas ele está com uma promoção de 50% de desconto e muita gente estava elogiando a qualidade da impressão então foi nesse que eu apostei nesse quesito eu só posso te dizer que a impressão é bem nítida e bem fiel aos meus designs mas não posso te dizer como se compara com outras empresas de personalização porque foi a primeira vez que eu usei esse serviço eu também não sei sobre a durabilidade, mas os comentários que eu vi eram positivos eu fui procurar uma alternativa porque a versão pintada a mão que eu fiz num vídeo anterior acabou descascando toda mesmo lixando a capinha, preparando com gesso e usando verniz eu queria então uma solução mais durável isso sendo dito, eu penso em fazer uma mão e aplicar uma camada de resina UV para ver como a resina protegeria o meu design mas isso é um experimento para o futuro enfim, eu fiz na verdade 4 designs de capinha eu vou pôr os primeiros dois na tela eu não gravei esses dois porque as ilustrações já estavam prontas esse padrão de fundo é irregular então eu não fiz pela opção do Illustrator de criar um padrão que é a opção que eu vou mostrar hoje as bolinhas e corações foram colocados praticamente um a um e movimentados até eu ter um fundo que fosse aleatório e combinasse com as ilustrações vocês devem estar achando que a localização e organização das ilustrações nessas capas é meio estranha mas na verdade elas foram localizadas de forma que os buracos da câmera e do leitor de digital não cortassem muito dessas imagens e elas continuassem sendo inteligíveis o site permite que você veja como seu design vai ficar no celular e foi assim que eu pude me guiar e encontrar uma boa localização para as ilustrações agora sobre os designs cujo processo vocês estão vendo agora eu comecei com dois retratos que ficaram na metade inferior da capinha dois retratos da minha cachorrinha da Gamora e o resto dos designs seriam um padrão branco sobre uma cor de fundo esse padrão era regular e era composto de patinhas então não tinha muito problema se ele fosse cortado pelos buracos da câmera e do leitor de digital já que não era um rosto e sim um objeto sólido sendo repetido para saber a dimensão eu medi a minha capinha com uma régua e fiz um arquivo com o dobro do tamanho no Illustrator para impressão, via de regra, é sempre bom fazer um arquivo maior que o necessário para segurar a nitidez da impressão diminuir a dimensão para imprimir em geral não causa problemas mas tentar aumentar arquivos pequenos pode gerar impressões pixeladas para fazer o meu padrão no Illustrator eu arrumei duas patinhas numa posição que me agradava coloquei um quadrado transparente ao redor delas ou seja, um quadrado sem cor de contorno e nem preenchimento e essa vai ser a unidade que o programa vai repetir para gerar o meu padrão uma dica, se você estiver fazendo um padrão em branco coloque uma cor no seu plano de fundo porque vai ser mais fácil de visualizar como as linhas do seu padrão interagem enfim, daí é só selecionar a sua unidade as duas patinhas dentro do quadrado invisível, no meu caso ir em Object ou Objeto no menu superior do seu programa e selecionar a opção Pattern ou Padrão se o seu programa estiver em português e não em inglês daí o programa vai ter algumas opções de repetição na janela nova que ele vai abrir e você pode escolher qual você quer na área Tile Type ou opções de padrão em português e te aconselho em olhar todas as opções até achar a sua favorita aí você pode clicar em Done ou a opção que tiver o símbolo de checada ao lado que vai aparecer colado à barra superior do programa eu não sei exatamente como essa opção é chamada em português eu não consegui achar na internet a minha versão em inglês mas deve ter um significado de pronto, de ok de ter terminado o processo daí você pode usar o padrão para preencher formas geométricas por exemplo, eu criei um retângulo com a cor do fundo do tamanho da área do trabalho e por cima criei outro do mesmo tamanho daí selecionei o quadrado de cor do preenchimento cliquei no ícone da área de swatch e selecionei a amostra do meu padrão daí eu posso mostrar o preview do site de como esses dois designs ficam sobre a capinha do celular e o resultado final de como ficou o design de foto impresso eu espero que vocês tenham gostado de ver o processo de hoje eu sei que é um pouquinho diferente um pouco mais de design gráfico mas eu achei que poderia ser interessante porque eu tenho essa arte de fato aplicada num produto para mostrar para vocês enfim, obrigada por assistir vejo vocês na próxima tchau tchau Tchau.